E aí E aí Chega lá Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver o rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda por favor Traga esse amor para o rapaz E dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas não sabe